E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês os 5 melhores jogos novos da semana Espero que vocês curtam galera, vamos se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, cara, deixa o seu like aqui que é super importante Então vamos lá pessoal, pro vídeo Em quinto lugar pessoal, temos o game chamado Trick Test, vamos lá então, continuar o jogo funciona da seguinte forma Temos diversas fases, cara, a gente tem 5 corações aqui, a gente não pode perder esses 5 corações, senão a gente tem que voltar todas as fases e começar tudo de novo Bom, esse aqui é um jogo mais ou menos de pegadinha, né, você tem que adivinhar qual estratégia é pra poder passar da fase Como por exemplo aqui, tá falando pra eu botar algumas frutas aqui dentro dessa bacia, então vamos fazer o seguinte, ó Vamos botar somente as frutas, cara, cenoura eu acho que não é considerado fruta, por isso que não pode botar, senão você acaba perdendo Passamos pra segunda fase, vamos ver agora como que vai ser Aqui na segunda fase de cara, você ia fazer o seguinte, é pressionar aqui e deslizar pro lado direito Só que aqui tá falando pra você pressionar e deslizar pro lado esquerdo pra poder passar de fase Então a gente faz isso daqui e a gente consegue passar de fase Só esse tipo de pegadinha que acontece aqui em cada fase, por exemplo aqui Na fase 3, o sentido seria você pegar o peixe e colocar aqui dentro, fazer assim Só que aqui tem uma barreirinha aqui com fogo, a gente não pode fazer isso Vamos então pressionar, colocar o peixe aqui em cima e pronto, já era mano Eu demorei pra caramba pra conseguir passar dessa fase que vocês viram Mas enfim, esse é o estilo do jogo, então vamos agora para o quarto lugar pessoal Em quarto lugar temos o game chamado Mega Rampa Drive Vamos lá então, continuar E eu perco aqui pessoal na quinta fase, tem como você desbloquear qualquer uma das fases Apenas assistindo o vídeo, só que eu não recomendo porque é aquela coisa chata Demora mais ou menos 30 segundos pra você terminar de assistir cada vídeo Iniciamos aqui então pessoal, tem aqui a opção pra você botar seta ou botar volante Nesse caso aqui eu vou preferir usar a seta A gente tem aqui o botão de freio que a gente pode usar também E como é jogo de Mega Rampa, a gente controla um carro e a gente não pode cair mano Pra fora aqui dessas rampas, só que vai dificultando, como a gente pode ver Até aqui tá tranquilo, tá tranquilo passar dessa parte aqui Beleza, a gente vai passar agora pra uma parte um pouco mais fácil Aqui tem uma rampa gigante ó, só a gente ir correndo, vamos correndo A gente não pode cair pro outro lado se não já era Ó, já começou, já começou da treta aqui ó Beleza Nossa Ah, não acredito Cai mano, mas enfim Esse é o estilo do jogo, então vamos agora para o terceiro lugar pessoal Em terceiro lugar temos aqui o Assassin's Creed Blue Lines Vamos lá então, continua aí pessoal Esse aqui é aquele estilo que eu já mostrei pra vocês Cara, que tem emulador de PSP junto com a run do jogo E pessoal, achei esse jogo aqui sensacional A gente tem a analógica aqui pra poder tá guiando o nosso personagem Tem aqui os botões que a gente pode usar Os botões de ação né Vamos chegar aqui atrás desse cara Já era filho Ah, não acredito Opa, peraí, 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 peraí Eu tenho que mudar de arma Beleza Botei aqui a espada, então a gente já pode cair aqui pra luta Beleza Conseguimos aqui matar Mas esse é o estilo do jogo, caso você tenha que cumprir algumas missões aqui Como vocês podem ver ali no mapa né Tem algumas coisinhas ali pra vocês chegarem Enfim Esse é o estilo do jogo, então vamos agora para o segundo lugar pessoal Em segundo lugar Selecionei aqui pra vocês o pessoal de um jogo chamado Slendrina The Forest Vamos lá então Continuar E galera, o nosso objetivo aqui é bem parecido com Slendermin Deixa eu botar aqui no nível médio pra gente começar a jogar E o objetivo desse jogo aqui é você conseguir coletar Sete chaves pra poder abrir o caixão Se eu não me engano é o caixão desse espírito que tá perseguindo a gente Eu cheguei até a casa do caixão Só que eu não sei pra onde ela fica mano Porque tá... É tudo bem parecido aqui Não tem alguns pontos de referência Não tem nenhum mapa pra você poder ver Mas é um jogo muito bom cara Jogo aterrorizante mano Aqui ó Achamos aqui a casa Vamos lá então Tentar entrar aqui dentro da casa Pra ver se a gente consegue Chegar até o caixão pra vocês verem Só que galera Mano, sério Dá muito, muito medo Vamos entrar na casa galera Ó Vamos subindo Eu tô com muito medo dela aparecer E eu levar um susto sinistro Aqui ó Esse daqui é o caixão que a gente tem que abrir mano A gente tem que coletar sete chaves Pra poder tá Abrindo aquele caixão Achamos aqui a primeira E eu tô com muito medo de virar na tela velho Muito medo mesmo Aí vocês vão me perguntar Qual o principal problema mano De você jogar esse jogo Esse espírito Ele fica te seguindo aqui Nessa floresta toda escura E mano Dá muito medo Quando ela aparece é do nada velho Não avisa que ela vai aparecer tá ligado Ela aparece do nada Mas enfim É esse daí o estilo do jogo Achamos aqui um item diferente Parece um negócio de gasolina Mas enfim Vamos agora para o primeiro lugar pessoal Em primeiro lugar temos aqui um jogo sensacional Cara Achei esse jogo muito bom cara Mas muito bom mesmo Bom O jogo se chama Counter Terrorist Vamos lá então Vou colocar aqui play Pessoal aqui a gente pode escolher Qual arma que a gente quer Tem a 12 aqui Tem a K47 Tem a Colt Que também é M4A1 Se eu não me engano Vamos lá Tem aqui Essa sniper né Parece uma K47 Mas é uma sniper Deixa eu voltar Para mostrar aqui para vocês Vamos começar então Com a arma aqui mais básica Aqui do jogo Tem o modo aqui Easy mod né E tem o modo mais difícil Se eu não me engano Vamos lá botar no modo fácil Temos muitas fases cara Como vocês podem ver aqui Todas essas aqui são fases Vamos mudar aqui ó Que fase para caramba também Deixa eu voltar Vamos lá então Continuar pessoal Iniciando aqui então Então vocês vão ver cara Como que é Em relação aqui a jogabilidade Mano Jogabilidade cara Parece muito com CSGO Cara Mas muito mesmo velho Bom tem aqui o mapa Para a gente ver né Os pontinhos vermelhos Aqui que são Os nossos inimigos Que a gente tem que atirar A gente tem aqui a opção Para poder mudar Para faca ou para pistola Caso a gente tenha Pouca bala Vamos lá então Tá aqui o modo automático Para poder atirar Você pode mirar Aqui também pressionando Esse botão Ou você pode deixar Assim mesmo Que eu acho muito melhor Vamos lá então Continuar a jogar aqui ó Vai ter uns carinhas aqui ó Boa Consegui matar Tá no nível fácil cara Então tranquilo de você Conseguir matar Aqui mas tem muita chance Ainda de você morrer Mano a jogabilidade Esse jogo tá sensacional Cara pra mim A melhor jogabilidade É o jogo de tiro Cara Tá muito bom Realmente tá muito bom Boa Eu acho que podia ter Mano O modo online Cara imagina só O modo online Nesse jogo Mano É ser o jogo de tiro Perfeito cara Deixa eu ver aqui Cadê os outros Não sei Deixa eu deixar Aqui na minha tralhadora Beleza Vamos lá Tem dois caras Aqui atrás Deixa eu ver se eu acho Eles por aqui Aqui ó Boa Consegui matar Consegui matar também Mas enfim galera Esse aí foi o vídeo Espero mesmo que vocês tenham curtido Todos os jogos vão estar na descrição Pra vocês baixarem Beleza Então deixa o seu like É super importante Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Pessoal Tchau